A Patrulha Ambiental da Brigada Militar de Erechim realizou no último fim de semana mais uma operação para combater a pesca predatória no rio Uruguai. A ação resultou na apreensão de uma grande quantidade de redes nas proximidades da comunidade de linha Várzea, entre os municípios de Aratiba e Mariano Moro. Segundo a Patrulha, o material foi apreendido, pois o tipo de rede utilizada só pode ser usada por pescadores profissionais, que devem estar presentes no momento da pesca. Os peixes que estavam presos no traçado das redes foram resgatados pelos policiais e devolvidos ao rio.